ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Dois assaltantes suspeitos de roubar agências bancárias do interior do estado desaparecem depois de troca de tiros com a polícia. Mulher é encontrada morta na cidade de Deus ou na leste da capital. Seap faz revista em presídios de Itacoatiara e apreende celulares e drogas. Apagão, bairros de pelo menos três zonas da capital ficam sem energia devido a problema na rede elétrica. No esporte, a Arena da Amazônia vai receber amistoso de futebol feminino entre as seleções do Brasil e da Bolívia. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Boa noite. Dois integrantes de uma organização criminosa foram mortos durante um confronto com a polícia no Rio Amazonas. Outros dois suspeitos estão desaparecidos. Eles roubavam agências bancárias no interior. A quadrilha era composta por Rainer Felipe Viana Costa, Edson Duarte Andrade Lima, um suspeito conhecido como velho e o quarto integrante que não foi identificado. Eles foram mortos nesta quarta-feira. Esses integrantes iriam realizar um novo roubo no município de Urucará, no estabelecimento bancário. Foi quando nós decidimos intervir rapidamente e no meio do Rio Amazonas nós conseguimos abordar esses integrantes que reagiram à ação da polícia e acabaram sendo alvejados. Dois foram atingidos, vieram a óbito imediatamente. Os outros dois foram atingidos e caíram no Rio, estão desaparecidos. Nós ainda tentamos fazer uma busca no local com o intuito de resgatar esses dois integrantes que caíram no Rio, mas infelizmente não obtivemos êxito. Segundo a polícia, a organização criminosa era especialista em roubar agências bancárias no interior do Amazonas. Os suspeitos chegavam no município dias antes. Acampavam próximo ao local para estudar a melhor maneira de atuar. No dia do crime, eles iam bem vestidos para não levantar suspeitas. O chefe, conhecido como o velho, era quem articulava a logística do roubo e dava apoio à fuga. Os suspeitos roubaram 600 mil reais de um banco em Novo Aripuanã no ano passado. Edson e Rainer foram presos na cidade, mas fugiram dias depois. Em março, a quadrilha tentou roubar outra agência em Nova Olinda do Norte. E ontem, eles estavam indo para a cidade de Urucará. Em março, eles tentaram um novo roubo, onde foi frustrado, tendo em vista que os vigilantes da agência trocaram tiro com esses infratores. Foram mais de 20 disparos efetuados pela organização criminosa, onde demonstra a periculosidade desses infratores. E agora, na quarta-feira, por volta de 14 horas, a equipe da DRF resolveu abordar esses integrantes dessa organização antes de chegar no município de Urucará, tendo em vista a periculosidade desses indivíduos e pudessem também atingir pessoas inocentes da comunidade. Duas pistolas .40 de uso restrito e munições foram apreendidas com os suspeitos. Uma mulher ainda não identificada foi encontrada morta na manhã de hoje no Cidade de Deus, zona leste de Manaus. A suspeita é que a mulher tenha sido espancada até a morte. Moradores informaram que ouviram latidos de cães e depois viram o corpo jogado em um matagal por volta das 3 da manhã. A polícia investiga o caso. Uma manifestação foi feita hoje em frente ao Tribunal de Justiça do Estado. Foi em apoio aos policiais militares presos por suspeita de envolvimento no sumiço de 3 jovens no Nova Vitória, zona leste da capital. Os familiares dos PMs alegam não haver provas suficientes. A dona Ernestina é mãe do PM Luiz Ramos. Ele está preso há 5 meses. Segundo ela, sem provas. Eu não entendo o motivo do meu filho estar preso porque não existe prova contra eles. Eles são inocentes. Em nenhum momento a prova apresentada nos autos dizem que a viatura estava presente no local. Ela e outros familiares se juntaram para pedir justiça. Por que ele continua preso? Que provas tem? Tudo forjado? Essas provas que, sinceramente, não identifica nada. Os policiais foram presos em novembro do ano passado. De acordo com a Justiça, eles são os principais suspeitos no desaparecimento dos jovens. Dos 10 policiais presos, 2 já foram soltos. Esta advogada defende 7 PMs e pede providências. Ela diz não haver provas suficientes para mantê-los presos. As provas que apresentaram, elas não estão coerentes com a realidade dos fatos. Por que? O GPS da viatura de todos eles diz que nenhuma viatura esteve no local que encontraram alguns objetos. Nenhuma viatura esteve no local em que dizem que houve uma execução. O juiz está, no momento, está demorando muito verificar. Hoje, estamos aqui sofrendo com dor. Então, eu quero saber por que tanta demora, né, para o juiz dar essa resposta. O juiz Mauro Antony, da terceira vara do Tribunal do Júri, é o responsável pelo caso que ainda não tem julgamento marcado. Daqui a pouco, o presídio de Itacoatiara passa por revista. E ainda, indígenas venezuelanos devem voltar para o país de origem, dia 2 de abril. É já, já.